Olá gente, senhoras e senhores da resenha de hoje, Shooter do Bandeiro, e vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Camarão encapotado, bora gente, fui! Ah, nem é assim que se faz, deixa eu mostrar como é que se faz, e para essa aqui, larga, 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 vem, vem onde você sabe fazer, como uma rainha, ui! Gente, para esse camarão encapotado, capotado, do jeito que vocês quiserem falar, a gente vai precisar do que? Bora, vem aqui ó! Camarão, um GG, um camarão rosa, um pouquinho maior, duas colheres de sopa de manteiga, um caldo de camarão, uma xícara de leite, isso aqui vai para o recheio, tá, isso aqui na verdade é um requeijão com alho poró, requeijão com alho poró, uma xícara e um quarto de trigo, e para empanada depois, leite e farinha de rosca. Bora, bora, fui! Antes de começar a fazer aqui, não esquece ali ó, aqui, ativa o sininho, se inscreva aqui, bata ali, aperta ali, faz qualquer coisa, se inscreva, se inscreva, fui! Bora, vai! Bora gente, então vamos começar, vou mostrar para mim aqui o sabor, ó, então a água aqui tem uma xícara de água, tá, uma xícara, 250 ml mais ou menos, deixa ferver, a gente vai colocar o caldo, tá, uma pitadinha de sal, tá, é os três lidinhos, ó, bem facinho, ó, três lidinhos, tá, mexidinho aqui, ó, e vamos entrar com o camarão, ó, o camarão não precisa de tempero, não precisa de nada, ó, e vamos deixar, vamos deixar o que, vamos deixar ferver, tá, deu aquela fermentada, desliga, valeu, já voltamos. Aí gente, então depois, dou uma olhadinha aqui ó, ele aferventou um pouquinho, a gente reserva ele, tá, ó, só ficou vermelhinho, ó, como que ele está aqui o camarão, ó. Camarão bonito, né? Tem vontade de comer, nem vou terminar a receita. Vamos lá, vamos deixar reservadinho aqui, ó. Aí aqui a gente entra, aqui a gente entra com o leite, ó. E vamos pegar, só um pouquinho, já voltado, tá, é, ó. Então gente, voltando aqui, ó, então eu já coloquei, né, eu deixei cozinhando o camarão, com a própria água do camarão, que é uma xícara, tá, eu coloquei mais uma xícara de leite, agora eu vou entrar com um pouquinho, até congeladinho aqui, ó, ó, salsinha e cebolinha, tá, salsinha e cebolinha, e duas colheres de manteiga. Então espera agora, até derreter essa manteiga, tá, ficar mexendo, ó, mexendo, até derreter. Gente, já voltou. Vou regravar aqui, né. Então gente, depois daqui, ó, derreteu a manteiga, ó, tá vendo, a gente entra com o trigo, ó. Pode entrar, deixa fervendo, tá, deixa normal, ó, e vai mexendo, ó. Vai mexendo, ó, vai mexendo. Daqui a pouco eu volto com o ponto bem certinho, beleza gente? Vai mexendo, ó. Ó gente, o ponto é a hora que sair da, a hora que desgrudar da panela, tá pronto, ó. Tá vendo, ó, ó, certinho. Aí deixa esfriar, valeu? Aí gente, aí ó, depois só tira, coloca num pote, vou cobrir com um filme aqui, com plástico, e vou levar à geladeira até esfriar, beleza? A gente volta depois. Pode ficar até meio facinho, ó, atirando as pernas, ó. Gente, então a gente já tirou da geladeira, fica lá mais ou menos uma hora. Agora eu vou pegar aqui, ó, aqui ó, meio pronto aqui, ó. Ó, vou abrindo a mão aqui, ó gente. Muito facinho. Vai abrindo a massa, ó. Tá vendo? Ó. Vai abrindo. Deixa o máximo de, bem fininho, o máximo que puder, ó. Por isso que é encapotado. Encapotar o camarão, ó, ó. A gente vai fazer, ó, pegar... Aí colocamos o camarão aqui, ó. 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 E... Vamos encapotar, ó. Tá vendo? Ó, ó. Putsch! Olha só, olha aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Vou fazer um, depois eu mostro todos prontos, tá? Ó. Assim. Tá vendo, ó. 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 Olha aqui, ó. Eu vou embelazar ele, né, ó. Ficar com você ali bonitinho. Ó. Chega lá, quer ver pra resenha hoje, ó. Ó, ó. Putsch! Putsch! Olha aí, ó. Putsch, por favor! Compathe o rei do pandê, olha lá quem tá chegando, gente! Que ele, pandê oficial! Que isso? Não, não, não. Ficar com o cara, um. Ficar com o cara, um. Ficar com o cara, um. Claro que é. Claro que é. Tá pronto já? Quarto. Tudo em churrasco. Tudo em churrasco. Não. Não. Mas é o putz da comida? Ah, de comer. Achei que era de bebida. Achei que era de bebida. Achei que era de bebida. Maravilha. Aí, gente, ó. Vou fazer o último aqui, ó. Já chegou o meu convidado. Olha aí, olha aí, olha lá. Lá do camarão? Camarão? Vai cair o dente, né? Deve segurar. Ai, Tua Juninha. Tua Juninha. Vou terminar aqui já. Já voltamos, beleza? Bora, gente. Então, já empanei. Vamos botar aqui. Agora o que a gente faz aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Passa no trigo primeiro, ó. Inteiro. No leite. Não precisa de ovo, não precisa de nada. E na rosca, ó. E vamos colocando aqui do lado, separando. Esquentar o óleo. Quando começar a dar aquela fervidinha, tudo. Coloca dentro. Demorou? Fala, gente. Tranquilo? Então assim, ó. Eu já empanei tudo certinho. Já deixei aqui de lado, ó. Aí eu vou colocar pra fritar. O certo mesmo, ó. Pega aqui, ó. O óleo tá quente já. Uhuuu! Tá quente mesmo, né? Aqui, ó. Um por um, ó. E vai cuidando. Quando dourar, a gente tira. Depois não mostra como ficou, valeu? Vai, gente. Vai deixando, vai olhando. Se tiver algum convidado, lá. Ou cunhado. Mas não dá muito a mão. Mas tiver algum amigo, ó. Mostra aí meu amigo aí, ó. Amigo. Cumpadi. E é o rei de Joinville, hein? As Junetes vão ficar faceiras. Junetes, link! Faz tempo até Junetes, link. Tá foda? Não, tá foda ou tá de boa? Tá complicado, tá complicado. Tá de legal, então? É, tá de boa. Tá indo? Tá indo, tá indo. Tá bom. Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Eu conheço o Júnior faz... Muito tempo, hein? Meio tempo de encontro certo, né? É. Mas a amizade ficou... Faz tempo, né, Juninho? Faz uns 15 anos. Deixa eu te falar um negócio. Coloca em preto e branco. Foi aniversário do meu afilhado esses dias. Eu não olhei a internet. Não dei nem parabéns, né? E o afilhado dele é meu filho. Vocês veem o grau de amizade que tem isso aí. Não é só as comilança, né, Lico? Não é só as bebedeiras. Gente, vou falar aqui. Miguelzinho, feliz aniversário. O Júnior vai levar o presentinho. Eu nem vou lá ver, mano. Então, Raios, eu tô trato, vai. Vai, vai, vai. O importante é comida. O importante é comida. O importante é a resenha. O importante é a cerveja. É o coronavírus! Fui! Gente, então eu tô colocando, ó. Tirando como tá ficando, ó. Tô colocando papel toado. Depois eu vou arrumar pra vocês. Deixa eu te perguntar um negocinho pro Júnior aqui. Tu cozinha o quê? O que tu sabe fazer? Pode pensar? Pode! Você é cozinheiro. Miojo, miojo, miojo. Porque eu tinha tudo, né, pra cozinhar pra mim, né? Vou fazer um pratinho de miojo hoje. Vou fazer um de manjo também hoje. Ah, eu faço um miojo. Com meretinho. Isso, um miojo que tu me ensinou, né? Bota o ovo. Bota o miojo. Aí deixa ferver. Pra ficar soltinho, né? Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Ele queria saber que massa que era, né? Essa aqui, né? É, massa de massa que é. Olha a pergunta. Por isso que é bom resenha, né, cara? Era pra dizer assim? Por isso que é bom resenha, né? Você perguntou que massa que é se eu não tinha falado, né? Essa resenha aqui é igual a de coxinha. Bem parecida, como eu expliquei. Só que no lugar do caldo de galinha, vai o caldo de camarão. E a gente capota eles e depois frita. E depois toma cerveja, né? Tu bebe, Juninho? Eu acho que sim, ó. Tu colocou aqui só pra dizer que eu bebi tudo isso aqui, né? Cara, não dá tempo de eu beber muito. Juninho já bebeu uns doze. Mentira, tá? Cheguei a segunda que eu tô aqui. Essa aqui, ó. Essa azul também só. Mas, entendeu? Fala, gente. Então quando tiver assim, mais ou menos dessa cor, assim, ó. A gente tira. E reserva. Deixa uns cinco, dez minutinhos aí pra terminar a fritura. A gente bota com o prato montado. E vê se nosso amigo gosta, né? Oi! E o restinho aqui, ó. Vou pedir pro meu convidado. O rei delas. Da primeira mordida. A gente pega aqui, Juninho. Eu vou te dar na boca, Juninho. Não? Moral, hein? Mas vai ficar bem isso pras câmeras? Não, não. É melhor você pegar. Sei lá. Assim... Aqui já deu, né? Coronavírus aqui no passado. Não, não. Pega na mão da primeira mordida mesmo que esteja ruim de eu falar... Putz, tá? A gente falou um putz, hein? Ó, ó, e a explosão! Nossa senhora! Botei a mesa pra sair embaixo aqui. Putz! Putz! Caralho! Sério, sério! Sensacional! Sensacional! Pode comer mais? Pode. É tudo teu! Vamos pros anos agora mesmo. Agora chega aqui e pega um negocinho. Valeu, gente! Putz! Meu! Putz! Não esqueça de se inscrever. Bate o sininho. Vai, faz! Sininho. Mas se inscreve. Não quer fazer, faz! Putz!